Música Nesse cruzamento as batidas são registradas quase que todos os dias. Ver carros batidos, carros com a frente destruída e principalmente motociclistas caídos no asfalto fazem parte da rotina de quem mora ou trabalha por aqui. Música Estamos no cruzamento da rua Vitória com a rua Antônio Carlos no bairro Capuava. O trânsito aqui é confuso, intenso e perigoso. Em alguns momentos a tensão entre os motoristas fica ainda mais elevada. É um vai e vem que exige habilidade de quem passa pelo cruzamento. As batidas são registradas pelas câmeras de segurança de empresas que ficam em frente ao cruzamento. Veja que o semáforo fechou, formando uma pequena fila. O espaço ficou livre para quem estava na rua Vitória. Só que o motorista da caminhonete que subia a rua Antônio Carlos na direção da avenida Perimetral Norte não conseguiu visualizar e bateu no carro que seguia pela rua Vitória. Por causa da batida, a caminhonete chegou a subir na calçada. Pelo mesmo motivo, ocorreu essa outra batida. Quem está subindo a rua Antônio Carlos nem sempre consegue ver os carros que estão na rua Vitória tentando atravessar. Os carros parados, por causa do sinaleiro, tiram a visão de quem está tentando atravessar a rua. Nessa imagem, o motorista de um carro de empresa avançou e bateu no carro que subia a rua. Esse outro flagrante mostra um motociclista sendo atingido por um carro de passeio que subia a rua Antônio Carlos. Aqui, um outro motociclista que subia a rua foi atingido pelo utilitário, que passava pelo cruzamento. O motociclista foi jogado na calçada. No mesmo dia, horas depois, a câmera de segurança da oficina registrou mais um motociclista sendo atingido por um carro. Aqui, um veículo que descia a rua Antônio Carlos bateu na moto que saiu da rua Vitória. O motociclista não parou no sinal e, ao avançar no cruzamento, foi atingido pelo carro. Por pouco, ele, que já estava caído, não foi atropelado pelo outro veículo que subia a rua. Tem uma menina que quebrou a perna aqui semana passada aqui de moto, de um Uber, de moto Uber, quebrou a moto aqui, quebrou a perna. Ele entrou no avião e o cara atropelou o rio. Bom, tem que dar uma providência para nós na Europa. Tem que fazer um estudo aqui. Tudo aqui, você põe um sensor de velocidade, um sinaleiro, qualquer coisa aqui. Você vê na hora do almoço aqui, na hora do trânsito, de tarde, é criança, quase sendo atropelada com a família, com a mãe sendo atropelada, o pai traçando os filhos, criança, médio de carrinho de bebê, entendeu? A rua Antônio Carlos liga a avenida Perimetral Norte às avenidas Ayanguera e Padre Wendel, na região de Campinas. Quem está subindo ou descendo a rua Antônio Carlos precisa ficar atento para não bater nos carros que estão passando pela rua Vitória. O local tem sinalização no asfalto e placas. Só que isso não tem sido o suficiente para evitar as batidas. Sócio da oficina mecânica que fica em frente ao cruzamento, ele marafirma que todos os dias presencia ou ajuda a socorrer vítimas de batidas no local. O que seria a saída aqui na sua opinião? Eu acredito que um semáforo sincronizado com o de baixo lá que daria um tempo, pelo menos dos pedestres, atravessar, né? E o veículo que vem entrar ou atravessar Antônio Carlos ter esse tempo também para atravessar, né? Porque não tem faixa de pedestre. Não tem faixa de pedestre. E às vezes para eles atravessarem, quando o horário de pico mesmo, que é intenso o fluxo de veículo na Antônio Carlos, o pessoal que vai atravessar fica dependendo da boa vontade de quem está na Antônio Carlos. E tendo um semáforo ou uma faixa de pedestre, não precisaria de boa vontade, né? Teria o tempo certo de atravessar. Valmir, que tem uma barbearia próximo ao cruzamento, também testemunha acidentes quase que diários no local. Até uma amiga dele já ficou ferida ao se envolver numa batida na esquina da Rua Vitória. Semana passada ela estava atravessando aqui e o carro veio a colidir com ela aqui. Inclusive até chegou a quebrar a perna, né? O movimento aqui é bem intenso, igual a gente pode ver aqui, né? Exatamente. Agora ainda está tranquila ainda. Aqui você quer ver o fluxo mesmo intenso aqui, é no final da tarde aqui. Na hora mesmo do movimento, na hora que as crianças saiam, que o pessoal está indo para casa, aqui se torna bastante complicado aqui para passar essa rua aqui. De acordo com moradores e comerciantes, o volume de veículos que passam por aqui e os acidentes também, ocorre porque esse local aqui é um ponto de fuga de motoristas que não querem passar pela Avenida Anhanguera, próximo ao Terminal Padre Pelágio. E teria piorado ainda mais depois que colocaram um semáforo lá na Avenida Perimetral Norte, jogando os veículos aqui para a região do Capuava. Esse movimento aqui é grande até porque tem duas escolas também. Tem aquela escola que fica lá na esquina e tem uma outra. Todo esse movimento que você está vendo aqui são veículos e motoristas que estão fugindo da Avenida Anhanguera. Eles pegam a Avenida Anhanguera, passam pelo Capuava para sair até aqui. Aqui muitos sobem para a Perimetral ou então seguem para o João Vaz ali embaixo, mas muitos também acabam descendo aqui para pegar tanto a Anhanguera um pouco mais abaixo quanto a Padre Wendel. E é aqui que acontecem os acidentes. Olha aí, os veículos acabam cruzando de um lado para o outro, tem veículos subindo e descendo, porque muitos veículos vêm lá da Avenida Padre Wendel ou então da Avenida Anhanguera para subir aqui. E para piorar, apesar de ter duas grandes escolas aqui, não tem faixa de pedestre. Olha aí, eu vou tentar atravessar aqui, tem que ser na sorte. E muitos alunos também, olha aí, a gente tem que esperar veículos subindo e descendo. E olha que o movimento nesse momento nem é tão grande assim. Vamos tentar atravessar rápido aqui, Ney? Olha aí, o Valmir estava até explicando isso para a gente. Como não tem faixa de pedestre aqui, é salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. Aqui, no final da tarde aqui, é salve-se quem puder mesmo. Aqui o trânsito é bastante movimentado e já presenciei vários acidentes aqui. O que eles sugerem aqui seria o quê? Colocar mão única, né? Colocar mão única aqui nesse trecho, no cruzamento, você acha que iria diminuir um pouco? Com certeza. Porque quem está vindo da Anhanguera e cortando o capoava, o fluxo de veículos aqui no final da tarde é bastante. Então, assim, se tiver mão única só indo sentido à Anhanguera, vai acabar esse problema aqui. E sugiro também até um semáforo para abrir, sincronizado com aquele que está ali embaixo. Porque aí vai ter tempo das crianças passarem da escola aqui. Isso aqui é marca de acidente, entendeu? Isso aqui é sinal de acidente? Acidente. Isso aqui, uma vez, o cara bateu aqui com a cabeça aqui, ele saiu desacordado, com traumatismo, né? Então, assim, aqui é... Dependendo da velocidade, já bate aqui? Já bate aí. Aqui já foi vários acidentes que eu já presenciei aqui, já dessa forma. Leonardo, que também tem uma oficina perto do cruzamento, constantemente é chamado para ajudar vítimas das batidas. Só escuta a pancada. Quando escuta a pancada, pode correr lá, que tem um motoqueiro no chão, ou dois carros batidos. Então, assim, é todo dia. Todo dia tem as câmeras nossas que, às vezes, se puxar, dá para, como se diz, né? Fazer uma... Um reality. Dá para... Um reality. Agora, essa vitória aqui, aqui é onde desemboca ali e vai gerando problema, né? É, vai gerando problema. Dá mais ou menos em torno de cinco horas da tarde, quando eles liberam o pessoal da escolinha aqui da creche. Então, assim, o pessoal vem buscar de carro, dá esse engarrafamento aqui. Aí, tem um sinaler de baixo ali, que demora a abrir, é onde que vai provocando o conjeionamento e o povo fica doido para atravessar, é onde que tem as colisões. Quem está aqui na vitória não consegue nem subir nem descer aqui, Antônio Carlos? Nem subir nem descer. No meu ponto de vista, eu acho que teria que ser mão única e um semáforo sincronizado com o de baixo, para evitar esse acidente. Mão única, talvez, diminuiria o fluxo aqui. Exatamente, exatamente. Mas acidente é muita frequência? Muito, muito, muito. Quase, praticamente, quase todo dia tem. A preocupação dos moradores e comerciantes é ainda maior, porque o cruzamento fica entre duas escolas municipais. Nos horários de entrada e saída dos estudantes, o perigo aumenta. Por isso, eles cobram estudos por parte do poder público para evitar que cenas como essas continuem se repetindo diariamente no cruzamento da Rua Vitória com a Rua Antônio Carlos, um dos principais cruzamentos do bairro Capuava. Deixar a solução, para que a gente tenha essa propriedade aqui do setor para ajudar a nós, né? E aí